Esse é o Rapunzel, brinquedo que eu trouxe de casa, da minha amiga Camille. A Camille, ela me deu essa boneca pra eu brincar. E ela tem um escorregador muito legal, super legal. Ela escorrega-se muito, muito ligada. Mas ela não consegue. Espera um pouquinho. Meu nome é Morgana. Tudo que a Rapunzel é a minha amizadeira. Aqui. 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 Ah. Aqui. Opa! Ela tava no sangue